Música Estamos de volta com o Jornal Regional. E para encerrar as celebrações ao Dia do Motorista, comemorado na última sexta-feira, dia 25 de julho, uma missa em homenagem a exes profissionais foi realizada no domingo. A missa teve início às 9 da manhã no Santuário de Adoração Perpétua de Caratinga e contou com a presença de centenas de motoristas. Após a celebração, foi realizada a benção de chaves e veículos, seguida de uma carreata pela cidade. Música Uma caratinguense voltou à terra natal depois de 12 anos para se casar. Você deve estar se perguntando o que tem demais nisso, mas o que chama a atenção é que o motivo do casamento em Caratinga teve um outro propósito, uma promessa que resultou em uma atitude beneficente. O casal oficializou o simper ante centenas de convidados na noite do último sábado em um clube da cidade. Liliane é caratinguense e Bruno português. Eles vivem juntos há 12 anos no Canadá e vieram à Caratinga exclusivamente para se casarem. Mas essa atitude teve um propósito especial. Nós estamos aqui no casamento da Liliane e Bruno, que tem uma história diferente para contar. Não é um casamento qualquer. Eles já vivem juntos há 12 anos e eles vão contar para a gente a história deles. Liliane, vocês já vivem juntos há 12 anos e eu queria que você contasse para a gente essa história. Por que esse casamento está acontecendo hoje aqui em Caratinga? Primeiro, boa noite. Minha família é daqui, meus amigos são daqui. Eu queria realizar esse sonho aqui. Ele tinha sofrido um acidente no Canadá e o médico não deu esperança de vida. Eu fiz uma promessa que se ele se curasse, eu ia fazer um casamento e ia fazer a doação para a instituição. Então, na verdade, esse casamento hoje é para selar essa promessa que você fez? É, para selar essa promessa que eu fiz. Estou muito feliz. 12 anos de união e deu tudo certo, ele se recuperou e hoje vocês estão aqui com toda essa alegria e confraternizando também com seus conterrâneos. Estou muito feliz, muito gratificante o que eu estou fazendo, eu acho que me deixa muito feliz. Agora, Leiliane, qual é a instituição que vocês resolveram ajudar? O Lar das Meninas, no bairro Santo Antônio. O que é o Lar das Meninas? Eu cresci ali, né? Tenho família, mas eu cresci ali, eu fazia catequese ali. Tenho crianças especiais ali e adultos agora que eu convivi com eles. Então, é uma oportunidade para me retribuir o que eles fizeram por mim. Sem querer nada em troca, claro. O que você está achando dessa atitude da sua esposa que partiu dela? Essa promessa pelo amor que ela tem por você? É muito bom ajudar aqueles que precisam mais. Foi uma promessa que eu vejo e concordo plenamente. Ajudar aqueles que precisam mais é que nós. Ajudar outras pessoas. Foi uma prova de amor também, não foi? Foi, claro. Você esperava isso? Ah, sim, esperava. Primeira parte da promessa cumprida. Leliane e Bruno, enfim, se casaram. Na tarde desta segunda-feira, nossa equipe acompanhou a chegada de Leliane ao Lar das Meninas. Acompanhada do marido, ela veio para cumprir a segunda parte da promessa. Uma generosa atitude de quem guarda no coração lembranças e valores que foram construídos aqui, no Lar das Meninas. A fé construída na infância durante as aulas de catequese com a irmã Rosa se fortaleceu no Canadá, quando o Bruno, desenganado pelos médicos depois de um acidente, sobreviveu e sem sequelas. Sim, a gente vive no Canadá, então ele pratica esse desporto lá, esse esporte, que é o pentebol. E ele foi fazer um jogo, caiu, arrebentou o dedão de Aquiles, foram colocar um gesso nele, e colocar o gesso, o sangue dele deu coágulos e foi para o pulmão. E ele deu parada respiratória e o médico deu que era mesmo o fim dele. Leliane abriu mão dos presentes e solicitou aos convidados que depositassem nos envelopes valores em dinheiro que seriam revertidos como donativos ao Lar das Meninas. Ela entrega os envelopes lacrados à irmã Ana da Penha, que ficou surpresa com a atitude de generosidade. Só Deus que vai recompensar, com certeza já recompensou, mas a recompensa é cem vezes. Em saúde, paz, alegria, em tudo aquilo que você precisa e que qualquer pessoa precisa para ser feliz. Tranquilidade, harmonia com você mesmo, com Deus, com todo mundo da sociedade, com esse coração grande que você tem. A ajuda foi bem-vinda. O Lar das Meninas atende hoje a apenas cinco crianças, porém, existem outras em fase de encaminhamento. Irmã Ana aproveitou para mostrar as dependências da instituição e falou sobre projetos futuros. Um deles seria aproveitar o espaço para atender crianças da comunidade em horário de creche, mas sem comprometer as residentes. Ainda precisamos de duas cuidadoras, nós estamos tentando segurar a barra só as duas irmãs, três irmãs, mas não podemos segurar sempre, vamos ter que colocar duas cuidadoras, porém, no momento, não tem como. Quem sabe agora a gente vai poder colocar. Porque tem poucas crianças, mas tem muitas crianças já encaminhadas para vir para cá. Parabéns à Leliane por essa atitude de generosidade e reconhecimento depois de tantos anos. E felicidades ao simpático casal, ao vocês tudo de bom. E é assim que a gente encerra o Jornal Regional de hoje. Eu te espero na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus